Pra casa também, pra quebrar, né? Mauro, é, na verdade, eu tô indo pra casa da minha tia agora Porque o pessoal com a mãe é seu, pra lá E aquela coisa toda É Ai, tô indo pra lá Mas é isso aí, você vai ter um dia Olha, é um cornoiano Isso aí é um cornoiano, admirando o nome dele Ele falou, rapaz, será que um dia eu posso entrar nesse carro pra mim me acalmar? Acho que ele deve estar pensando assim, né, Maria? As pessoas se divertem aqui, né? Se diverte sim A pessoa só não se diverte se não quiser É, é igual eu te falei, só se for Não tiver conseguido Aliás, conserto tem É só ele olhar pra dentro dele que ele vai se consertar Ontem um cara nem andou no meu carro, você pegou o passagem de terceiro Aí drive mesmo Aí tá lá Aí fui ver a mensagem que ele deixou lá Ele deixou o pior up, essa cara de palhaço Que não sei o que, entendeu? Ele nem me deu o dinheiro, ele jogou Ah, fazer o quê? No meio de um milhão Um desse jeito aí A gente conserta ele depois Antes eu me importava muito com isso, entendeu? Mas eu parei Eu falei, eu sou bom Eu sou bom Eu tô fazendo o que é certo Se a pessoa faz assim, isso é um problema dele Ninguém sabe o que tem dentro dele, né? Mas Deus sabe Então é isso aí, Nenão Maria Bora, bora, bora de palhaço motorista Bora, bora Bora, bora Bora Aqui só toca palhaço motorista, viu? Aqui se o cara quiser viajar e quer ouvir minha música Até vai mudar dela Que eu acho que eu não vou mudar Eu acho que o meu parceiro Ah, bora Uhul Eita paixão Eduardo Gomes Se você está bravo Ou anda estressado Vou te avisar O palhaço motorista De boa vista Vai te almoçar Com seu carro avança corno Me chama de novo Que eu vou te buscar Com aplicativo novo Chamada avança corno É só me ligar Pode ligar Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista É só o filé Então pode ligar Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista É só o filé Essa aqui é a conclusão De Eduardo Gomes Eu também sou meu parceiro Rodrigo dos Sartes Tamo junto Se você está bravo Se você está bravo Ou anda estressado Vou te avisar O palhaço motorista De boa vista Vai te almoçar Com seu carro avança corno Me chama de novo Que eu vou te buscar Com aplicativo novo Chamada avança corno É só me ligar Então pode ligar Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista É só o filé Pode ligar Pode ligar Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista De boa vista É só o filé De boa vista Beleza Olha aí Nada melhor Do que uma viagem De 10 Você não é mulher Aqui mesmo Isso Vamos embora Já ia esquecendo De pagar Isso é o mal Das pessoas Que gostam da viagem Você já viu Nada Tá tudo bem Isso é do normal Aqui de vez em quando Porque a gente esquece Mesmo Acabar Achando que virou Amiga de novo Meu querido Obrigado E que Deus abençoe O seu ano melhor Do que todos Que você já passaram Beleza Amém Seja um ano Muito bom pra nós Ah vai ser sim Só se nós não quiser Obrigado viu Nada Obrigado